Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo Descendo do céu Caiu, levante-se E não derrube quem te derrubou Ele vai cair sozinho Eu gosto de ser visto como bobo Assim eu sobrevivo no meio de quem se acha esperto Pude ajudar você precisar Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou o anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Ouvi, sou o anjo Que o Senhor enviou pra você Somos o que carregamos no coração O resto é apenas aparência Eu posso cuidar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando te ajuda você precisar Dou minha vida pra me resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo Luxo para mim é ter Deus na minha vida E ser feliz no pouco que tenho Sem vejar nada de ninguém Eu sou o anjo Que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo Ouvi, sou o anjo Que o Senhor enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Eu lhe trarei para perto de Deus Quando eu sentir solidão Vem comigo rezar Eu levarei suas preces a Deus Nós somos mais que amigos Somos anjos Que o Senhor enviou Vamos gritar para o mundo O preço de ser verdadeiro é alto Mas a sensação de consciência limpa É gratificante Nunca deboche da desgraça de ninguém Pois lá na frente Você pode ouvir o eco Da sua própria gargalhada Já laboratório tudimos Ouvi, sei-ver Ouvi, olha-Fit Ouvi, seja-ver Ouvi, sei-ver Ouvi, części- socks Ouvi, 바�p LP Ouvi, offen-toi ouvi, salvar Éhit'-وا hair Dok